Música Essa discussão com o ministro Alexandre de Moraes, você não acredita que virou uma coisa pessoal ou não? Quando é que eu ataquei o Alexandre de Moraes? Me responda aí. Ele me botou no inquérito sem ouvir o Ministério Público, botou meus filhos, quebrou o sigilo do meu ajudante de ordem. Os inquéritos a meu respeito, não tem perna em cabeça. Qual o problema? Me investigue. Se é da Globo por acaso, eu ia falar do Roberto Marinho e aquela grana que eu recebia lá, que nunca se publicaram nada, né? Acusação tem contra a minha esposa também, está sendo investigada a minha esposa, sabia? Que participou à noite com a ministra da Mulher e Cidadania sobre o Dia das Mães? Que covardia, o que ela falou ali de errado? Uma mulher que fica dentro de casa, cuida de surdos, de pessoas com deficiência, aprendeu libras, não é fácil, se dedica, não aparece. Acusar uma mulher dessa? Covardia. Pegue eu, pô, pegue a mim. Acusa minha família toda, vai pra... sem problema. Agora, pegar a minha família por minha causa, é uma covardia. É coisa que não tem caráter, eu tenho vergonha na cara. Agora, quantas notícias crime se viu esse corrente ano no Supremo Tribunal Federal? Dezenas. Todas foram pro Ministério Público. O que eu entrei foi? Não, foi arquivado. Porque ele investiga. E olha, é justo o Barroso, enquanto o presidente do TSE, vai para os Estados Unidos, faz uma palestra, como derrubar um presidente? O Barroso fala que ele é o bem, eu sou o mal. O Barroso vai para dentro do Congresso, conversa com líderes, partidários. Mas, no dia seguinte, os líderes trocam os integrantes de comissão, enterra, na comissão praticamente, foi propriedade, né? Mas enterra ali o voto impresso. Interferência direta. A cassação do Fransquini foi outra aberração. Não tem cabimento. Acusação do Fransquini foi para criar jurisprudência, como há três dias disse Alexandre Moraes. Temos jurisprudência. Ninguém pode tudo nesse país, nem eu. E eu não quero poder tudo. Pô, quem quer ir para o Executivo, isso que é didático, pô. Vai ver que a moleza aqui é a vida que eu levo aqui.